1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, mais rápido. 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3. Signora, show! Vamos com능! Que hipera, rapaz, litiô, isso. Agora só só calmo aqui, ó. 1,2,3, 5,ês, um, dois, 3, 1,2,3,-1,2,3, 1,2,3, do lado. Oиту, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, oиту, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa! Boa! Muito bom! Tirei o sangue aí! Continua assim, continua! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou só agora, só só meu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 steps. 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 steps. 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Um, dois, seis, quatro, seis, sete, seis, um, um, um.